Pelo Cardoso Pires, eu sempre tive, desde o primeiro livro que eu li, e naquela altura exatamente foi o Delphine com o qual o descobri, e depois os outros, uma grande admiração intelectual, pela sua capacidade narrativa, pela sua coragem, pela sua maneira cinzela, forte, direta, de escrever a realidade, de forma que não é só, para mim, um grande, grande amigo, e um dos primeiros amigos que eu tive e que conheci neste país, mas é também um dos maiores escritores, sem dúvida, da literatura contemporânea. Aliás, uma das coisas que eu gosto nos bares, a razão porque eu não gosto de café, como não bebo café, mas gosto muito mais dos bares. Gosto do ambiente dos bares. Gosto sempre porque tem um ar de pecado, de pecado amável, pecado fictício. O bar tem sempre um ar de conspiração, não é? As pessoas que se sentam no bar correm riscos, porque podem bordar-se, podem dar cabo do fígado, apanhar a cirrose. Os teus amigos, aliás, o teu círculo de amizades é uma mistura de gente da literatura com gente fora da literatura, mas até tem mais gente fora da literatura do que dentro da literatura. Mais, mais, mais. Não tens um clube de escritores. Mais, e muito mais. E tenho muito melhores relações com a pintura, por exemplo, do que com a literatura. Quer dizer, eu leio um livro, e como toda a gente, o escritor, como... Mas não é só escritor, qualquer pessoa que escreve. Mesmo que seja um copywriter de publicidade, ele leio o livro com um egoísmo muito grande, ele leio o livro para ver se apanha uma ideia, se apanha uma coisa que o provoque. Ora, eu sou muito mais provocado com a pintura do que com a literatura, mas longe. Que é uma frase surpreendente, vindo a ti, que és um artífice da palavra, um tipo cuidadoso. Não é, claro. Repara o seguinte. Eu penso, eu já disse isso várias vezes, acho que eu vi até chato de estar a dizer isto agora, mas eu penso que a função de quem escreve é corromper. No fundo é de quem ama. Há uma corrupção sagrada, quer dizer... Se tu não descobres, não amas. Se tu não enjeitas as regras, também não vais lá, não é? Penso eu, isto pode ser. Não estou a pregar a pedofilia, por exemplo. Eu sou um experiente. Penso que não. Mas, quer dizer... Ora bem, a mim o que me choca é que a literatura é a arte mais fechada, mais motodificada, mais apertadinha que a arte. Mais escrita, é? Mais escrita, é difícil. Quebrar a escrita, corrompê-la, é terrível, é difícil. A obra e a prosa do Zé Cardoso Pires, se é uma prosa de cidade, é fundamentalmente uma prosa de Lisboa. E que sorte em Lisboa de ter hoje um prosador que dela fale com o melhor português que hoje descreve. Há em ti uma opção, na pureza, de achar onde é que aquilo tudo começa, que é quase tentar reduzir às vezes a escrita a uma ciência exata, ou não? E é por isso que és muito meticuloso com as tuas coisas. Sim, pois, isso é verdade, mas também, o ser muito meticuloso, quando te dizes meticuloso, o ser muito meticuloso, não é apenas, não é... É à sua maneira procurar um limite de perfeição. Mas é também o instinto de defesa. É uma maneira de... Tu estás cansada estar em cima da escrita. E então, para te defenderes porque escreveste pouco, ou seja, pouco forte, tu estás em cima daquilo e vais... Para te sentires com a consciência tranquila. Eu penso é que uma das coisas que nós procuramos sempre, todos nós, todos nós, em tudo, mas também nas letras, muito mais, na escrita, muito mais, é descobrir os nossos... o nosso comportamento contraditório. é muito... Quando a escrita revela-te a ti mesmo. Eu estou convencido que não sei mais de mim do que sabia o quanto que há 40 anos. Percebes também, não ganhei muito com isso, quanto a mim. O que há é que... O... Mas sabes algumas coisas que não sabias. Claro que sim, mas esqueci outras. Esqueci outras. E ganhei certas crueldades estúpidas que hoje verifico que foram infundadas. Toda a gente vai perdendo alguma inocência pelo caminho. Mas estou com os outros para o seu bem. Ninguém é que não. O pior fardo que eu tenho sou eu. Os outros, os outros que têm me prejudicado muito menos do que eu me prejudiquei a mim. O teu problema não é o que tu pões no papel, o teu problema é o que tu tires do papel para ficar só aquilo que tu queres lá deixar. Eu sempre procurei não uma máquina de escrever, mas uma máquina de apagar. Porque apagar não é escrever à máquina e apagar. Por exemplo, eu nunca fui capaz de escrever diretamente à máquina. Agora vi aos computadores que são máquinas de apagar, que é uma maravilha. Parece tudo. E eu não consigo estar a escrever com muitos retratos por cima, por baixo. Preciso assim de uma... De uma... Que saibimquinha. Sim, é isso que eu gosto. É isso que eu queria porque eu não consigo assim, é isso que eu percebo. Fico com outro horizonte.